Fala galera, beleza? Seguinte, dia de Nubia Global Fazer pecking open e subir de divisão Vem comigo porque, mano, hoje, quem sabe, um quilinho bapê Já pensou um quilinho bapê no nosso time? Vem comigo porque pode ser agora Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior De forma segura, rápida e prática, um pagamento via depósito, boleto, Pix Cartão de crédito via PicPi ou Mercado Pago Clique em apenas o link que estará disponível na descrição Todos os grupos terão as mesmas contas postadas Por favor, não entre em mais de um E se você quiser também acompanhar meu catálogo Também vai estar disponível na descrição É só clicar no link para negociar diretamente comigo E não esquece, assistiu o vídeo? Gostou? Quer ajudar esse vídeo? Mano, só deixa aquele joinha que já vai contribuir muito Beleza? Então é isso Plano de jogo e essa é minha equipe Sim, já tem um time bem legal É um ótimo início A gente está na quarta divisão Quarta divisão, isso mesmo Beleza, então vamos recuperar tudo que a gente tem aqui Preparador Moedas e futebol Seguinte, na liga e futebol Como eu falei, estou na quarta divisão Tenho quatro pontos em três partidas A gente precisa de dezesseis Não sei se eu vou conseguir subir O objetivo é esse Então foco Foco na batalha, filha É isso Vamos aqui, contratar Temos ser moedas e futebol Temos aqui uma vez grátis E a chance de pegar Quilha e Bapê Mano, uma tentativa Mano, eu quero pegar ele para o meu time Esse aqui é um dos três melhores Quilha e Bapê do e futebol Então, está entre os top três Eu quero ter ele na minha equipe Contrato grátis Mano, manda liga em An E camisa número sete Esse é o papo Então, vamos lá Liga em An Liga em An Cinco estrelas Cara, eu acho que só tem ele Fala dele É isso mesmo, meu garoto É isso Quilha e Bapê Mano, o que é isso, cara? Você tirou ele na chance grátis? Na única chance? Mano, eu tirei, filho É isso Vamos apertar aqui em Continuar Beleza Cara, eu rodo essas Sem moedas e futebol Quer saber? A esperança é a última que morre E eu vou gastar Sem moedas e futebol Alguns vão me chamar De louco Alucinado Mas, cara Eu vou de Gave, filho A gente vai de Gave E quem sabe O primeiro épico Dessa conta Sem moedas e futebol É A esperança é a última que morre, né? É aquele negócio Beleza? A gente não conseguiu Um jogador muito legal Vamos voltar Vamos colocar Quilha e Bapê Na equipe Agora sim, filho Olha esse ataque Quilha e Bapê Aí você me pergunta Nossa, mas como que ele não ficou Sem? Simplesmente porque Meu espírito de equipe Tá embaixo, cara Tá 96 E o maior defeito Não é nem os jogadores E sim o técnico Tem o espírito de equipe Muito baixo Tipo 75 Mas, cara Isso não atrapalha muito, não Vamos pra cima Porque hoje A gente vai jogar E meter ficha, filho Adversário na área Temos aí Flamengo Uma força bem alta Vamos ver aqui Como é que tá meu time Todo mundo quer me jogar Aqui em Bapê Beleza? O time titular veio pra jogo O time do meu adversário Tá aí, joga com a mesma formação Tem Ralandinho O time do moleque é bom, filho Pra cima Vamos em busca de 3 pontos E fazer gols com quem? Ha! Meu garoto aqui, ó E o Bapê De a que bando apoie cada um Beleza, ó Que é um privilégio Poder viver isso em directo Aqui Ah! Beleza, ó Aqui, ó Meio Messi Cortou Ah! Ah, no pé do cara, filho Deveria ter visto isso, né? Deveria ter visto Carrasco João Aminê Ah, filho Passar só assim Beleza Ó, Andrei Vai lá, Andrei Kylian e Bapê Agora sim, ó Andrei outra vez Tricidade Nossa! Que isso, cara Última chance do primeiro tempo Beleza Temos aqui, ó Kylian e Bapê Fabinho Opa! Chama o goleirão Chama o goleirão Porque essa entrou, filho Fala dele Bota o time pra frente No Kikop A gente se garante Beleza Kylian e Bapê Mano, esse cara vai me ajudar Muito a chegar Na primeira divisão Ó, lá Aqui, ó Kylian e Bapê Lá Andrei Andrei Ah, Andrei Cadê o contato físico, mano? Meu Deus, cara Ó, lá Aqui, ó Isso Kylian e Bapê O Tua, mano Esse goleiro é safado demais, cara Na moral Tá aqui, ó Messi Vai Mano, o cara é rápido, filho Na moral Aqui, ó Kylian e Bapê Finalmente É isso Pensei que essa bola não ia passar Kylian e Bapê Dois gols Na estreia Bora Ainda dá pra fazer um retweak, hein Ainda dá Negócio que o cara não tem contato físico Beleza 2 a 0 Com dois gols do Kylian e Bapê O homem que acabou de ser contratado Mas é isso Bora Foco Três pontos na conta, filho Opa Mais uma partida É isso Mano, segunda Em busca de três pontos Esse é o objetivo Beleza Sabitse O restante do time veio tudo pra jogo Isso é muito bom O time do meu adversário Tá aí Joga com três zagueiros Olha só Rafael Leão Temos aqui, ó Kylian e Bapê Fabinha Momento do kick-off Não consegui Aqui tem três zagueiros E um Van Dijk Que que é isso E um deles É um Van Dijk Um homem A besta em já ao lado Beleza Beleza Navas Mano, vamos rodar aqui Esse meio campo Pra gente achar espaço Beleza Vamos aqui, ó Vai lá Kylian e Bapê O goleirão já fez A primeira defesa Aqui tem Messi O capitão Beleza Aqui, ó E aqui O quê? Mais um escanteio? Ou não? Mais um escanteio Esse... Nossa, muito baixo Beleza Ó, lá Passou 2 Sozinho Neymar Aqui, ó Ha Falta, hein Neymar Preciso de você, meu garoto Ah Beleza Aqui, ó Bora Ó Tem o Fernandes Mano Caraca, velho Ô Vai ser... Mano Beleza Aqui, ó Não, velho Que... Que isso, cara? Esse jogo tá me tirando, filho Não pode, mano Acabou o primeiro tempo Zero a zero Mano Bola na trave O goleiro defendendo Esse jogo tá de brincadeira comigo Mas é isso Beleza Esse lateral, cara, tá me fazendo uma raiva O cara não sabe cruzar Não sabe passar Aqui, ó Play Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Cliba B Tem que chutar de fora da área Porque o cara tem um time muito mais recuado que qualquer outra coisa Aqui, eu não posso vacilar Ele tá com o time full ataque agora Não, não posso vacilar Coloca essa bola bem fechadinha, ó Gosto que... Ó Beleza Fabinho não conseguiu dar o passe, mano Conseguiu dar o passe Beleza Sabitza Ô, Sabitza Meu amigo, cara Ajuda, filho Me ajuda a te ajudar F Mano Esse jogo é uma brincadeira Beleza Tô entrando com o carrasco Mas que passe Tá aí 1 a 0 Mano Amassar esse moleque Pra perder de 1 a 0 Eu mereço Beleza Vou ficando por aqui Essa vai ser a última partida No próximo vídeo que eu entrar nessa conta Mano A gente vai ter grandes mudanças E vai começar no próximo vídeo, filho Não dá Esses laterais, cara Não rola, filho Não ter banco de reserva Não rola Então A gente vai ver isso Na próxima partida Tranquilo? É isso Espero que vocês tenham gostado A gente se vê em um próximo vídeo Tamo junto Valeu Fui Tchau Tchau